A votação final do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff começa nesta quinta-feira. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, vai dirigir os trabalhos no plenário do Senado. A fase final do julgamento da presidente por crime de responsabilidade pode durar até sete dias. Veja agora o passo a passo do julgamento. O julgamento do impeachment pelo plenário do Senado começa com depoimentos das testemunhas. São duas testemunhas de acusação e seis de defesa. A primeira sessão está marcada para as nove horas da manhã de quinta-feira, dia 25. Outra sessão já está marcada para sexta-feira. Os depoimentos podem continuar no fim de semana. Na segunda-feira, dia 29, está prevista a defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. Ela terá 30 minutos para falar. Esse tempo pode ser prorrogado e, em seguida, a presidente pode ser interrogada pelos senadores. A próxima fase é a discussão. A acusação e defesa tem uma hora e meia cada para se pronunciar. Ainda pode haver réplica e tréplica. Depois disso, cada um dos 81 senadores poderá discutir as acusações por dez minutos. Encerrada a discussão, começa a etapa de votação. O presidente do STF apresentará um relatório com os argumentos resumidos da acusação e da defesa, incluindo as provas. O encaminhamento vai ser feito por dois oradores favoráveis ao impeachment e dois contrários. A votação será aberta pelo painel eletrônico. São necessários dois terços dos 81 senadores, ou seja, 54 votos, para que a presidente seja condenada por crime de responsabilidade. Com menos de 54 votos, a presidente afastada é absolvida e reassume o cargo. Com 54 votos ou mais, ela é destituída. O vice-presidente, Michel Temer, assume a presidência de forma definitiva.